Olá telespectadoras, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. No Brasil, Lua da Silva foi recebido em festa no seu regresso à casa, ao estado de Pernambuco. A população mostra-se esperançosa na sua vitória e no regresso à dignidade. Ele tenta ser simpático, mas na realidade não é. Porque na realidade o Bolsonaro é um façante, ele é um fascista, ele é um nazista. Logo nas primeiras manifestações dele, ele foi sempre contra o nordestino, ele sempre se manifestou contra o nordestino, inclusive oferecendo o nordestino capim, feno. Então essa pessoa, ele não tem empatia, ele não tem sentimento. Ele é uma pessoa fria e calculista. Ele deu dignidade às pessoas, ele matou a fome de quem tinha, ele olhou todas as categorias e ele fez com que o nordeste fosse visto e pudesse ter investimento. Tem muitas obras que o presidente Lula trouxe, inclusive para a agricultura familiar. Ele deu dignidade às mulheres, ele deu dignidade aos jovens, aos negros, a todas as classes. Então é um orgulho muito grande estar nesse partido e estar apoiando o nosso presidente Lula. Minha filha, ela cursou o curso de direito, hoje é advogada. Foi no governo do nosso presidente Lula, com o ProUni, com o Fies, com as bolsas. Meu filho hoje faz medicina também. Foi no governo de Lula que conseguiu a bolsa e em pouco tempo ele termina. Então eu não tive a oportunidade, mas meus filhos tiveram. Porque na minha época não tinha as oportunidades que os meus filhos tiveram. Para mim é um motivo de muito orgulho. Porque Lula foi o maior presidente do Brasil desde 2004. Não há um melhor do que Lula. Então Lula será eterno e vai ser a partir de 2003, né? A partir de janeiro será o novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Um ato da campanha do Lula e da Marília é fundamental para o momento que nós vivemos no Brasil. É um acirramento das lutas, um Estado que vem sendo destruído pelo atual governo. E aí eu enxergo essas gigantes manifestações no Nordeste com bons olhos. É como um ato de resistência frente ao que nós passamos nos últimos anos. Quase 700 mil mortos na pandemia. Uma economia destruída. Um Estado que se voltou totalmente para o que são os interesses de uma família. Um crescente armamento da população. Então acho que esse ato expressa um descontentamento da população. de grande parte da população brasileira, com os rumos do atual governo. E isso se expressa muito no que é a figura do Lula, a candidatura do Lula, né? Ele capitaliza o que é todo esse sentimento de indignação. E essa figura gigante na sociedade brasileira, que nessa atual etapa, nessa quadra da história que nós vivemos, ele pode, representa uma tentativa de salvar o mínimo de condições de vida, o mínimo de direitos sociais e o mínimo de resistência mesmo frente a esses ataques aos trabalhadores. Sim, eu acho que o Lula traz de volta essa esperança de mudança da população brasileira, né? E eu digo isso para a população do Nordeste, do país como um todo, mas a população de todas as regiões, né? Eu acho que o Lula, ele expressa esse sentimento de resistência, de mudança, né? Frente a um outro projeto de país, né? Em Moçambique, os traumas provocados pela violência em Cabo Delgado estão entre os principais temas das pinturas. As pinturas dão agora cor a becos e ruelas de construções precárias da capital moçambicana. As dores de Moçambique e cenas de um cotidiano sofrido estão agora expressas de uma nova forma, em murais, feitos pelos artistas do Maputo Street Art, ou seja, arte de rua, para exprimir dores como a guerra em Cabo Delgado. Tu tens as senhoras a correr, tens as crianças a chorar, tens as mães a serem movidas das suas machambas. E tens essa parte do grande jogo, que também tem a parte política, é claro, porque essas informações também são restritas, não chegam a ser muito faladas. Então, sempre tentamos criar um pouco de interação com as pessoas pintando no próprio bairro. Cabo Delgado, como província, depois dessa questão da guerra, ninguém falava dos diamantes, das riquezas, mesmo que tivesse. Ninguém falava disso antes da guerra, mas agora o foco é muito essa questão, essa mancha, às vezes. Há murais espalhados pelos bairros da cidade, onde quem vive em casas precárias agradece pela pintura. O útil junta-se à arte. Tentamos criar uma memória desse espaço, como uma maneira também das pessoas sentirem-se envolvidas com esses murais, sejam crianças ou sejam adultos. Então, agora, no momento que vamos mudando de bairro, os temas investigamos um pouco na base da história também desse bairro. Os murais com tintas ou grafite saem do bolso dos próprios artistas, que também têm realizado encontros de poesia, música e fotografia, bem como visitas guiadas pelos bairros. Tudo com a ambição de levar intervenção social aos subúrbios de Maputo através da cultura urbana. Vejo que estão a fazer um trabalho muito revolucionário, que é comunicar-se com as pessoas através da arte. Poucos têm essa coragem de fazer, mas a partir do momento que alguém toma iniciativa, muitos juntamos a eles para também fazer da mesma causa a nós. A rota está registrada nas páginas do Maputo Street Art, nas redes sociais Facebook e Instagram. Em Angola, desde que foi reprivatizada em 2021, a fábrica textil Textan II ambiciona conquistar o mercado com tecidos nacionais. Espera alcançar uma faturação de 30 milhões de euros já no próximo ano. A caminhar em ritmo rápido, desde que foi reprivatizada em 2021, a fábrica textil Textan II ambiciona conquistar o mercado angolano com tecidos nacionais e espera alcançar uma faturação de 30 milhões de euros já no próximo ano. A prioridade é a autossuficiência no mercado interno. E criar condições para que uma série de centenas de fábricas de confecções estejam criadas no país e seria um passo lá mais para a frente que a Textan II entre no mundo da confecção. Mas por agora a prioridade máxima é a produção de tecido. E que a matéria-prima da Textan II incentiva as pessoas a investirem em pequenas fábricas de confecções, ter uma, duas, cinco, dez, quinze costureiras em todo o território nacional e que a Textan II seja um motor para criar milhares de postos de trabalho. A fábrica produz atualmente mais de 50 mil metros de tecido por mês, mas pode produzir até 800 mil metros, uma meta que Jorge do Amaral espera concretizar já no próximo ano, duplicando o número de trabalhadores, dos atuais 250 para 500. Outra das prioridades é a autossuficiência de matéria-prima. Hoje o algodão é todo importado, estamos a importar algodão da Nigéria e do Senegal e outras origens. Já como se vê na primeira experiência este ano de plantar algodão na baixa educação com camponeses, de maneira que a ideia nossa é em 3, 4 anos ter a autossuficiência do algodão produzido em Angola. Isso é uma condição extraordinária e única para que o nosso tecido seja mais competitivo e mais barato. Em Angola, os tradicionais e coloridos panos africanos, usados sobretudo pelas mulheres, são quase todos importados. Segundo dados avançados pelo governo, Angola gasta anualmente cerca de 300 milhões de dólares, cerca de 308 milhões de euros, em importação de vestuário, novo e usado, e ocupa o topo da tabela mundial a nível das compras de roupa, em segunda mão. Em Portugal, a central sindical CGTPIN prometeu uma descontestação. Exigiu um aumento geral intercalar do salário ainda este ano e uma subida de 10% dos vencimentos em 2023. Exigimos o aumento geral intercalar dos salários ainda este ano e que em 2023 o aumento seja de 10% com um mínimo de 100 euros. Para os que dizem que é muito, vem aí uma espiral inflacionista, afirmamos que a dita espiral já cá está. E é insuportável que começam a faltar bens e serviços essenciais, juntamente com outros a que tínhamos acesso e estão cada vez mais comprometidos. Não falamos de luxo, falamos do necessário que permita viver com dignidade, que permita a realização pessoal de cada um, dos seus filhos e das suas famílias. Sim, camaradas, aumentar já os salários, exigiram um aumento de 10% com um mínimo de 100 euros em 2023 porque a única justificação para não o fazer é a exploração. Porque a riqueza que criamos todos os dias com o nosso trabalho permite outra distribuição e mais salários. Querem cortar? Cortem-nos dividendos, nas PPPs, nas ajudas ao grande capital. Exigimos o aumento do salário mínimo nacional ainda este ano para os 800 euros e em 2023 para os 850 porque os 760 que o Governo quer significam 677 euros líquidos e é a hora de acabar com os salários de miséria. Exigimos o aumento das pensões porque depois de uma vida a trabalhar o mínimo que se pode fazer é garantir um envelhecimento com dignidade. E o valor das pensões e reformas hoje não garante uma vida digna, não pode ser reduzido, tem é de ser aumentado. Exigimos a regulação dos preços, dos bens e serviços essenciais, a fixação de preços máximos, a tributação dos lucros e de forma mais intensa dos lucros que resultam do aproveitamento da guerra e das sanções. exigimos justiça social, uma luta que vai continuar e intensificar-se nos locais de trabalho, nas empresas e serviços, no setor privado e no setor público. Luta que vai assumir a forma de greve, por exemplo, e para referir apenas a algumas, no dia 25, no metropolitano de Lisboa, nos CTT, dias 31 de outubro e 2 de novembro. E luta que continua com o plenário, no dia 27 de outubro, da Frente Comum, em frente à Assembleia da República e com a greve nacional que a Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública hoje anunciou para o dia 18 de novembro. O ministro das Finanças de Portugal defendeu que o isolamento de Portugal e a Espanha face ao sistema energético transformou-se numa vantagem depois de décadas em desvantagem. Cada país deve adaptar os instrumentos que tem ao seu dispor com o objetivo de assegurar minorar estes impactos da subida brutal dos preços de energia junto dos seus concidadãos e junto das suas empresas. Portugal e Espanha gostam de uma situação muito particular. É que durante décadas o nosso isolamento face ao sistema energético europeu foi um problema muito grave. e se ele o há também ainda no futuro. Agora mais até prejudicial para a Europa do que para a Península Ibérica na medida em que nós temos maior segurança de abastecimento. Agora, isso que foi uma desvantagem transformou-se numa vantagem porque nos permitiu separar, fazer a separação entre o preço do gás e o preço da eletricidade. A própria Europa ambiciona fazer isso para os restantes países. Portugal e Espanha já o estão a fazer. Isso tem benefícios para os consumidores, seja domésticos, seja para as empresas. E ainda nesta quarta-feira o Ministro do Ambiente teve a oportunidade de apresentar de forma detalhada o que vai ser um novo apoio extraordinário ao sistema energético no sentido da diminuição dos custos tarifários, seja relativamente aos consumidores domésticos, seja relativamente aos consumidores industriais, com grande ênfase nestes, nos grandes consumidores industriais, num sistema que irá receber uma injeção de cerca de 3 mil milhões de euros para que se possa, através da diminuição das tarifas de acesso à rede, diminuir, no fundo, a fatura que muitas empresas pagam e assim apoiarmos a manutenção do emprego e a manutenção da atividade em várias áreas. Fernando Medina defendeu em Washington que Portugal tem que se agarrar à sua resiliência e força para reduzir os impactos na economia. Há um ambiente geral na Europa de uma preocupação maior relativamente ao abrandamento e até alguns trimestres de recessão, uma sequência de recessão em alguns países, que são países grandes e que são grandes economias, porque são mais atingidos por este choque, o choque da energia, do preço da energia, o choque da alteração das cadeias comerciais, nomeadamente com a China, e isso tem impacto, agora no abrandamento geral, da economia europeia. Tive a oportunidade de sublinhar que Portugal, não estando de forma alguma imune a estas situações, porque não está, afeta muito o crescimento da economia portuguesa, que nós estimamos que seja quebrando face ao ano, face ao ano, este ano que estamos a viver, nós temos também entre nós um conjunto de resiliências, de forças, de diferenças, que temos que agarrar no ano de 23 e imobilizá-las no ano de 23. Nós somos o país europeu mais afastado do conflito, nós somos um país com uma baixíssima dependência do gás natural, nomeadamente da Rússia, e com uma porcentagem muito elevada de produção energética por energias renováveis, que ainda pode subir mais. Nós somos um país que tem hoje, felizmente, uma elevada taxa de emprego, isto é, muitas pessoas estão a trabalhar, é difícil encontrar pessoas para trabalhar em múltiplos setores, e sabemos que o emprego é a base da coesão social, e por isso, neste contexto, é um contexto que temos que nos agarrar a essas forças, num ano em que a inflação está a levar não só ao impacto nas famílias, está a levar à resposta do Banco Central do Peso subindo os juros, mas nós, se valorizarmos as nossas forças com as políticas corretas, que creio que são aquelas que definimos no Orçamento de Estado, melhorar os reinimentos, apoiar o investimento, continuar a diminuir a dívida pública, que poderemos, dentro de um contexto muito exigente, ir encontrando as respostas para minorarmos os impactos deste ano mais exigentes sobre as famílias e sobre as empresas portuguesas. São reuniões muito importantes que nos permitem uma troca de ideias muito profunda, muito atualizada sobre aquilo que são as perspectivas do lado CAI, do Atlântico e do lado europeu sobre os desenvolvimentos. Uma preocupação sobre o desenvolvimento da guerra, a guerra como elemento marcante do que está a ser o desenvolvimento da nossa economia, a forma como se pode desenhar políticas para mitigar os efeitos relativamente à inflação, uma preocupação grande com os países mais pobres, com as economias em desenvolvimento, que estão a sofrer de forma redugrada os impactos pelas escasseiras de produtos alimentares, pelo aumento do que são as pressões migratórias de pessoas que procuram sair desses países para que, por isso, simplesmente escaparem a condições de vida muito dramáticas. Um apelo à unidade entre os dois lados do Atlântico, na resposta à ameaça da Rússia a todo o continente, na resposta, encontrarmos respostas relativamente às soluções na área de energia, a tentativa de uma coordenação maior de políticas entre os Estados Unidos e a União Europeia, foi uma reunião muito produtiva, muito franca, com um debate muito aberto, e depois que tem sido completada da nossa parte, já com um conjunto muito vasto de reuniões, que era a reunião geral do Fundo Monetário Internacional, mas também com várias entidades que têm um impacto do ponto de vista do desenvolvimento da economia portuguesa e das nossas políticas. Estamos a desenvolver um conjunto de grandes reuniões com instituições financeiras internacionais, agora também com o Banco Mundial, com as instituições que compõem o Banco Mundial e de que forma é que podemos utilizar financiamentos existentes para apoiar as empresas portuguesas, também utilizar linhas de financiamento existentes para apoiarmos os países da CPLP em projetos coordenados e ampliados com os recursos que essas instituições podem aportar. E por isso, dias cheios, dias muito intensos, mas dias muito proveitosos do ponto de vista de podermos encontrar melhores soluções para vencermos este momento, que é um momento de grande exigência. Tivemos reuniões com estruturas do Banco Mundial que trabalham com projetos a nível da CPLP e foi nesse âmbito que se trabalhou em formas de como através da política da CPLP e de Portugal no âmbito da CPLP, em conjunto com o Banco Mundial, poderíamos encontrar a forma de obtermos mais recursos para poder apoiar essas economias em áreas críticas, sejam as áreas ambientais da transição ambiental e climática, sejam nas áreas económicas de apoiar o desenvolvimento e fortalecimento da economia. Em múltiplas áreas, Portugal, a CPLP, trabalhando com o Banco Mundial, pode construir melhores soluções. O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, manifestou em Washington preocupação com o cenário econômico para 2023. Defendeu ser necessário recuperar os níveis de confiança rapidamente. Há um sentido de desaceleração das nossas economias, que já vem, aliás, de alguns trimestres a esta parte. Esta desaceleração tem razões muito explícitas e muito claras e não tem sido exatamente idêntica em todos os países, em todas as regiões. A Europa está a confrontar com decisões difíceis que podem, elas próprias, trazer alguns aspectos recessivos nas nossas economias e estou, obviamente, a falar da necessidade dos bancos centrais, em particular do Banco Central Europeu, de lutar contra a inflação. Temos que ser muito rigorosos nessas medidas porque elas, no fim, trarão benefícios para todos. Reduzir a inflação é um imperativo nesta fase. e, ao fazer isto, o Banco Central Europeu toma em conta, obviamente, todas as dimensões das nossas economias e da sua dimensão financeira. Há uma área que me preocupa e que eu tenho já vindo a falar sobre ela, que tem a ver com a desaceleração do investimento. Nós temos que recuperar níveis de confiança rapidamente para que o investimento possa recuperar ele próprio também. E, na outra dimensão mais positiva, os nossos mercados de trabalho. O nível de participação do mercado de trabalho é muito alto na Europa, é muito alto em Portugal. Temos níveis de desemprego dos mais baixos que registámos nas últimas décadas. Isto são sinais de resiliência da economia onde também temos que sustentar as nossas decisões. Depois de um período muito difícil com a crise do Covid, temos nesta fase que estar concentrados em convocar todos os recursos que temos disponíveis para combater esta desaceleração da economia, aumentar a confiança ao mesmo tempo que conseguimos manter um mercado de trabalho com os níveis de desempenho que temos hoje. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri